Aiaiaia Aiaiaiaa Beide Vorsicht Gleis 1 durch Gleis 1 für den Kürzweeren・ Schnellzug von der Bahnsteigkante bitte zurück treten Und entschuldigen Sie bitte Wann geht denn der Nächste? Um 10.14 10.14? Ei ei Ich hab so Eile, ich hab nämlich eine Erbschaft gemacht Da muss ich hin Ja, hat Sie sich orientiert? Talvez eu não. 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 Ou você vai com o Intercity. Com o Intercity? Com o que aqui é um pouco. É uma vez mais um pouco. Ah, não é esse não aquele pequeno, que todo mundo tem? É uma vez mais rápida. Prima, então eu vou pegar. Quando vai? Um 1,5 horas. 1,5 horas. Gut, agora eu vou ficar um pouco. Obrigado. Intercity. É um pouco mais um pouco. 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 Mas eu vou ficar. Não, eu vou ficar. É um pouco mais um pouco. Quando eu vou ficar, eu vou ficar muito tempo. Aí eu vou ficar uma coisa muito bem. Ah, alguma coisa. É uma coisa que está acontecendo. Então, eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui. Ou eu vou ficar aqui. Olha teu Pérenetor da hinterher da Scheibe. Meit seinen vielen Knöpfchen! Hm. Eu não venho aqui. Eu não sei. Eu vou ficar aqui. Eu vou chamar de carinha. Echa. Ah, eu vou dar dizemela. Hum. ...em Bahnsteig, avan und ab? Nein, das ist der Aufsichtsbeamte. Ah, das sind Sie also auch? Das mache ich auch. Aber was machen Sie hier drin eigentlich? Ich bin für den Zugverkehr verantwortlich. Estelle die Weichen und die Signale. Die Weichen und die Signale? Na, aber die wären doch ... Barna Szentkowitsch. Um Personenzug, Überholung 4540, 264, e Fis 62. Na, em ordem. E aí, esse estelho, onde está isso aqui? Estelho, 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 estelho. Ah, isso é isso aqui? Isso é interessante. E o que faz vocês aqui? Estelho, 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 O que você vê assistiu, esses são asалоis, o que desenho, o que desenho e os rasgo Aqui, aqui, são esses maiores. Que por exemplo, aqui não tem um azul. Isso aqui um signal? Isso é um afogado. Sim, está no fundo? Sim, fica no fundo, então é um afogado. Agora ficou azul agora. Agora é um azul. Você quer ir lá. Mas não precisa olhar para o avar, você pode ir embora. Você não pode olhar para cá quando vir aqui, é um plano de novo. E agora está aqui? Com a viva telefonar, estou lá? Com o que você fala? Com o que você acha que é? Com o que você diz? Com o que você diz? Com o que você diz? A gente diz que me diz que eu me deixei, para que você conhece, para que você vai fazer um o que vai chegar. Ah, já. Mas você quer que o Lop-Führer, para o que é a Ziga, não? Não, eu posso ir para o que? Com o que? Com o que? Com o que é? Com o que é esse o Lop-Führer. Ah, ZDF? ZDF. ZBF. ZUGBHRNFUNK. Ah, já que dá o FUNK? Já, já que dá o FUNK. E aí, você pode ir a todos os lottores? Eu posso ir a todos os lottores, que estão aqui. E eles podem ir também? Eles podem ir também. E o que pode ir? E o que pode acontecer? Ah, se você algum lugar em um dos inimigos em Schienes, ou se um um fogo de fogo. Ah, então você tem um um dos inimigos. Sim, sim. Você tem um profissional. Sempre cuidado, e não devem se ir embora. Sim, isso não pode acontecer. O E-Zug tem 13 minutos. Então, vamos lá, vamos lá. Não, vamos lá. Variosos. Bittê, vósito, o Gleis 1, está aí um um Schienelzug. E aí vocês são bem muito de意義. Ah, mas eu comprei com meu tracete, mas eu vou passar logo a partir da Intercity. Eu devo mais um pouco a hora e ir para o pósito, e o meu tido só isso aqui, mas vou ficar logo lá para o senhor de ir hoje. E aí você viu, agora ele não tem tempo. Mas você tem que ir agora não se dar a vontade. Se você pode, pode eu te dar sua vontade. Ah, vocês podem mesmo? Vocês podem nosemu? Vocês podem se dar sua vontade aqui? Eu quero kırar. Quer dizer, eu sou, eu sou aqui o retention. Ah, mas você não tem um uniforme? Sim, pode ser aberto. Se você espera um momento, aqui está agora em momento em momento, já está em momento em momento em momento. Bom, obrigado. Obrigado. O que você quer dizer? Ah, eu posso pensar. Uma vizinha de uma vizinha de uma vizinha, e a próxima vem. E a vizinha de uma vizinha. E a vizinha de uma vizinha. E a vizinha de uma vizinha de uma vizinha. Ah, já. 14,90. Então, vamos lá. Agora, já está olhando muito diferente. Como um o barulho diretor. Então, o que é mesmo? A vizinha de uma vizinha de uma vizinha. Já, já está olhando. O que é um barulho diretor? O que é um barulho diretor? Um barulho diretor. Entendo a mía, por quê? É? Bom, eu preciso mesmo. Muito mais. Qual é uma vizinha de uma vizinha de uma vizinha? 2½. 2½ gad company? Um Pizinha que vale vocês 5 ou 15 – 16 anos. Um right was? Um as vezes que há um aqui. Ok, muito obrigado. See? Tem um muito a départ de um convosco aqui. Reisezug-Auskunft geben, aus dem Reisezug bestellen, Express-Code ausgeben und dann wieder Gruppenermessigung ausrechnen, dann Telefon machen, der Nächste fragt, wo die Toilette ist und der Nächste fragt, wo das bessere Lokal ist, zum Mittagessen. Na, das ist ja ein aufregender Beruf. Ja, ein IC-Zuschlag, machen Sie in zweiter Klasse. Ich erwarte nämlich eine Erbschaft, wissen Sie, aber ich weiß noch nicht, wie viel es sein wird und dann ist es besser in zweiter Klasse. Da wünschen wir Ihnen, dass Sie erst die Klasse zurückfahren können, dann. Danke, ja, das habe ich nötig. Äh, drei Mark, drei Mark. So, bitteschön. Aber jetzt schlage ich vor, jetzt geben wir mal das Gefäck auf, dann kann ich Ihnen den Bahnhof sein. Schön, danke. So, hier haben wir jetzt unsere Gefäcksschließfächer. Ah ja. Hier ist gleich ein offener, schauen Sie hier, hier können Sie Ihre Tasche dann deponieren. Oh, passt. Gut. Das kostet zweimal 50 Pfennig, Sie sehen ja hier, zweimal 50 Pfennig. Ui, das ist eine Mark. Eine Mark. Ja. Machen wir mal einmal. Zweimal. Und umdrehen. Ah ja. Jetzt dürfen Sie natürlich den Schlüssel nicht verlieren, sonst kommen Sie nicht mehr an Ihr Gepäck auf. Das ist richtig. Ah, da kann man ja auch Gepäck aufgeben, nicht? Ja, sicher, aber das ist dann für größeres Gepäck, größere Gepäckstücke. Ich hole den Rest der Expressgut. Ist in Ordnung. So, hier kommen wir jetzt zur Gepäckabfertigung. Hier sehen Sie, werden die großen Stücke aufgehoben und das Gepäck zum Versand gebracht. Aha. Dann sehen wir hier, diese Kästen hier, das Expressgut. Expressgut, was ist denn das eigentlich? Ja, Expressgut ist jedes Gut, was schnell zum Empfänger gelangen soll. Und dafür benutzen wir dann auch die Reisezüge. Das geht also mit der Bahn. Dann ist die Bahn so eine Art Post. Kann man wohl sagen, ist so eine Art Post. Gehen wir doch mal weiter. So, hier sehen Sie nun unseren Wartewaum. Aha. Na, so hüpfen Sie eigentlich überall, hm? Ja, wir sind auch ein gemütlicher Bahn. Ja, das kann man ja auch. Ja, wissen Sie, hier müssen die Leute, die auf Anschlüsse warten, können sich hier die Zeit vertreiben. Oder bis von den Hotels abgeholt werden. Oder bis der nächste Zug dann, wie hier zum Beispiel der kleine Schienenomnibus, bis der wegfährt. Ach, der da? Ja, nein, nein. Ach, den schauen wir uns mal an. Schienenomnibus. Aha, ein Bus auf Schienen. Na, dann hat er doch sicher auch einen normalen Dieselmotor. Ja, da wird er gerade aufgetankt. Und die Kinder hier warten sich ja schon drauf. Die wollen bestimmt in die Schule oder von der Schule nach Hause. Ja, da ist er schon. Der Schienenbus für die kleinen Orte in der Nähe. Wohin fährt denn der Güterzug da? Ja, der fährt jetzt in den Ladehof und stellt dort Wagen ab. Aha. Kann man sich das mal ansehen? Jawohl, ich zeig's Ihnen mal. Danke. Hier kommen wir jetzt an einen Fernsprecher. Das ist ein Fernsprecher, Telefon hier draußen? Ganz richtig. Ganz richtig. Von dem aus nimmt der Rangierleiter dann die Verbindung mit dem Fahrdienstleiter auf. Ach, der Fahrdienstleiter. Ja, deshalb hat der so viel zu telefonieren. Danke. Laus, von Gleis 6 nach Gleis 8. Ach, die war hier. Jetzt hat er sich bewegt. Hier werden heute zwei Wagen abgekoppelt. Sie sehen es hier. Und der Rest fährt dann weiter. Aha, und die zwei Wagen bleiben hier? Die zwei Wagen bleiben hier. Was ist denn da drin? Ja, in dem einen ist Düngemittel und in dem anderen, der wird von einer Spedition abgeholt. Ah, da kommt ja schon ein Lastwagen. Guten Tag. Ist gut. Wollen Sie gerade ausladen? Einladen. Aber das ist doch dasselbe, ja. Aber woher wussten Sie denn, dass gerade eben der Güterwagen angekommen ist? Das ist ganz einfach. Die Bundesbank, das sagt uns da immer bewusst an im Büro, wenn was eigentlich für uns da ist. Dann auch nicht alles. Ja, so sind wir nochmal eben. Aber wie machen Sie es eigentlich mit der Post? Da werden doch auch die meisten Briefe und die Pakete mit der Eisenbahn befördert, nicht? Wie läuft das? Nicht mehr die meisten, aber doch sehr viele noch. Und da haben wir hier den Vorteil, dass die Post, hier sehen Sie es da gerade vorne, direkt am Bahnhofsvorplatz steht. Und da bringen Sie dann Ihr Gepäck oder auch Ihre Briefe mit so einem kleinen gelben Wagen zum Zug. Dann holen sich die Postleute das ab aus dem Gepäckwagen? Die holen sich das dann auch ab. Aber wenn es mal weniger ist, dann fahren wir es auch mal rüber. Das ist doch nicht. Ah, da kommt ein reihter Zug durch. Das hört ja überhaupt nicht auf. So viel Wagen. Ja, das ist einfach ein durchfahrender Güterzug. Der fährt nur in die großen Städte. Ah ja. Und so viel verschiedene. Ja, für verschiedene Güter, da brauchen wir auch verschiedene Wagen. Sie können ja zum Beispiel Flüssigkeiten nicht auf einen offenen, so einen Flachwagen da fahren. Ja, logisch. Na, das ist in diesen Kesselwagen, nicht? Ja. Das ist in solchen Kesselwagen. Und die Autos hier, wie Sie sehen, die haben dann extra Wagen, wo Sie dann gleich drauf fahren können. Ach, jetzt geht da hinten die Schranke hoch. Und sagen Sie, gehört die auch noch mit zu Ihrem Bahnhof? Ja, die Schranke gehört auch noch mit zu unserem Bahnhofsbereich. Wir haben auch noch Zeit. Wir könnten Sie mal anschauen. Ja, gerne. Kommen Sie nur. Heute dürfen Sie ausnahmsweise über die Gleise gehen, weil ich dabei bin. Sonst ist es streng verboten. Verboten, dass der Regier her. Verstehen Sie, wenn nämlich ein Zug sie sieht, dann dauert es immer noch tausend Meter, bis er zum Stehen kommt. Wenn er bremst. Wenn er bremst. Wenn er bremst. Wenn er bremst, genau. Perdão. Assim, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5, 6. So, grüß Gott. Wir haben heute besucht, er schaust sich da in das Schrankenwärter an. Guten Tag. Grüß Gott. Sie sind da Schrankenwärter? Jawohl. ... ... ... ... ... ... ... Nós nos fazemos! Ah, não é não? Eu não consigo. É, foi! Es que não. Eu não sei sei lá, não está, mas não está, a gente vai embora. Ela tem uma visão que você está fazendo com um Pallierfunk. Era assim que a gente vai fazer com um ferido de aqui. Ah, alguém tem uma chamada. Ah, alguém tem um ferido de aqui? Quem dera? E aí é... A gente vai mais pra ver. É... 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 É um... Médio, é um Bakás, tem um Zeroes e lá de três minutos, um Sonar do que uma dança de uma minuto. Um um carro com um Merino, um o buscando um e-o a minute. Ah, isso eu compreendi. O que ele faz ele agora? Ele estreita uma vez por isso? Sim, isso é um pouco complicado. Sabe, antes de ter a chamada, ele traz a chamada de chamada de chamada, com a chamada de chamada, em que ele tem uma chamada. Aham, todo o que ele tem uma chamada, não é? Sim, todo o que ele tem uma chamada, isso já disse. Ah, e quando o que o que foi, ele estreita uma chamada? Ele estreita, e então ele tem a chamada de chamada de chamada. Ah, eu ouro. Aham, sim, agora eu já consegui. Um, depois, ele chegaram. Então, eles chegam lá. Seguem? 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 Seguem, logo. Seguem? 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 Seguem! Seguem? 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 que ele não pode fazer nada, que ele não pode fazer nada. Ah, então eu estou bem bem, então não pode fazer nada. Então não pode fazer nada, mas o plano de ferro de ferro de ferro? Sim, então nós precisamos de comprar. Sim, a segurança é o mesmo tempo. Sim, então ele é muito responsável aqui. E muito a fazer também, eu não pensei. Então, muito obrigado também. Tchau. Tchau. . 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 Foi um muito interessante, Banu. Uma boa jornada. Obrigado, até a próxima.